Homem mais forte do mundo? Não, eu sou apenas um homem, com coração. Me chame de demônio, me chame de monstro, mas eu não posso ser o mais forte para sempre. Esta é a frase dita por Edward Newgate, aquele que foi considerado o homem mais forte do mundo e o homem mais próximo do One Piece depois de Gold Roger. Ao lado de Garp, foi o único capaz de rivalizar em poderes com o antigo rei dos piratas. Quais seus poderes, mistérios e passado e além de tudo, ele esteve ou não nos Piratas Rocks. Quer saber de tudo isso? Se liga o que eu vou falar agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Mais um vídeo da história, hoje trazendo Edward Newgate, o Barba Branca, um dos vovôs mais legais do mundo de One Piece e o mais poderoso aí, pelo menos, enquanto Garp não mostra o seu verdadeiro poder. Mas, rivalizou ali, era a trinca. Garp, Gold Roger e Edward Newgate, os poderosíssimos que conheceram o novo mundo de ponta a ponta. Então, já deixo avisado para vocês também que eu já fiz o vídeo do Portigas de Ace. Já está prontinho no forno, pronto para ser lançado. Então, primeiro curte aí a história do seu pai e depois veja a história do Filho das Chamas. Galera, eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo, tanto quanto eu me diverti escrevendo e gravando ele. E agora com vocês, a história de Barba Branca. O passado de Edward é nublado e pouco contado. Nascido no dia 6 de abril, quando criança, Edward vivia na ilha chamada Esfinge. Um lugar que tornou-se pobre demais para ser uma nação membro do governo mundial por não conseguir pagar os seus impostos. Newgate tornou-se órfão e cresceu na pobreza e violência. Já que a ilha era constantemente atacada por piratas e saqueadores. Cansado dessa situação e do estado de sua terra natal, ele tornou-se um pirata desde cedo. E com o dinheiro e os recursos que ele ganhava em vida de pirataria, apoiava sua aldeia tentando tornar a ilha um local mais ameno. Uma casa onde poderia viver com sua família de piratas. Seus filhos, aqueles que eram o seu maior tesouro. Mas antes de formar os piratas do Barba Branca, ele foi membro da tripulação em outra equipe. Seu cartão Vivrecard, um databook lançado em formato de cartões, sugere que essa outra tripulação possa ter sido os Piratas Rocks. Lendários piratas que navegaram antes da era de Roger e foram desmantelados por Monkey D. Garp. Aliás, por conta desse feito, ele foi nomeado herói. E não é para menos, já que além do capitão ainda não revelado, Big Mom e Kaido também faziam parte desta tripulação. Foi nesse barco misterioso que ouvimos pela primeira vez que Edward não estava interessado em tesouros. Mas em vez disto, ele queria uma família. Após o fim dos Rocks, uma outra era começou e nela os mares pertenciam a três grandes forças piratas. Barba Branca, Gold Roger e Sheik, o Leão Dourado. Que dominaram os mares nos dias anteriores à Grande Era dos Piratas. Barba Branca e Roger competiam frequentemente, levando a muito derramamento de sangue entre eles. Barba Branca chegou a conhecer alguns membros da tripulação de Roger, como o jovem Shanks e Buggy, o palhaço. Mas Roger era astuto e chegou a Raftel primeiro. Em algum momento, os dois passaram a respeitar um ao outro. E Barba Branca foi um dos poucos que Roger visitou pouco antes de sua morte para se despedir. Durante a reunião, embaixo de uma belíssima árvore de cerejeira, um lugar que lembra muito o país de Wano, cujo os dois tinham ligações por Kozuki ou Denter navegada em ambos os navios, Roger explicou a vontade dos D para Barba Branca. Com a execução de Roger, Barba Branca tornou-se o poder indiscutível do mar por ser o único capaz de lutar em igualdade de condições com o Rei dos Piratas. Barba Branca estava sempre ciente dos eventos na Grand Line que aconteciam ao seu redor, como os frequentes duelos entre Dracula e Mihawk e Shanks. Com o tempo, o governo mundial nomeou Edward, Big Mom, Kaido e Shanks como os quatro piratas mais fortes do novo mundo. O Yonko. Curiosamente, muitas pessoas acham que Barba Branca ganhou seu título de homem mais forte do mundo após a morte de Roger. Mas isso não é verdade. Ele já tinha esse título antes mesmo da execução do Rei dos Piratas. O homem mais forte do mundo cuidava de seu equilíbrio, mas mal sabia ele que seu mundo seria abalado a partir de seus próprios alicerces, quando dois tripulantes seus causariam aquela que viria a ser uma das maiores guerras que os mares de One Piece iriam presenciar. Barba Branca é um dos poucos piratas inspirados em piratas reais. O seu nome vem de uma junção do nome real de Barba Negra, que se chamava Edward Teach, junto com a prisão de Newgate, uma prisão notória que capturava todos os piratas durante a Era de Ouro. Surge então Edward Newgate. Roger então é executado e algum tempo após o início da Grande Era dos Piratas, Barba Branca vai então à Ilha dos Homens Peixes e à Liberta dos Ataques de Piratas. Ele reivindicou a ilha como seu território e desde então nenhum pirata ousou ferir qualquer um dos Homens Peixes e Tritões. Quer dizer, até surgir um garoto, uma estrela ascendente em chamas que ousava desafiar o próprio Barba Branca. Esse garoto teve um embate com Jibby que o interceptou pela afronta de dizer que derrubaria Barba Branca. Esse garoto era Portigas de Ace. Isso aconteceu cerca de três anos antes de Luffy sair para o mar e foi nesse período que Ace foi derrotado e aprendeu um pouco mais sobre família. Ace disse à Barba Branca que seu pai era Gold Roger, mas Barba Branca alegou que isso não importava porque todos eram filhos do mar, criando um vínculo verdadeiro de pai e filho entre Edward e Portigas de Ace. Quando Barba Negra, que na época era um membro da divisão de Ace, assassinou o comandante da 4ª divisão, Sati, a fim de adquirir a sua Akuma no Mi, Ace decidiu caçar Barba Negra sozinho, mesmo que Barba Branca não quisesse que ele fosse porque ele se sentia desconfortável com a situação. Ace saiu de qualquer maneira. Em algum momento, Rockstar, membro da tripulação de Shanks ou Ruivo, leva uma carta a Edward. Barba Branca não se deu ao trabalho nem mesmo de ler a carta. Avisou que se Shanks tinha algo para falar, deveria vir pessoalmente e deveria trazer também um bom saqueiro. Shanks por fim decide visitar o próprio Barba Branca e ter uma conversa sobre Ace e Barba Negra. Barba Branca fala sobre seu passado com Gold Roger e Shanks como um aprendiz ainda em seu navio ao lado de Buggy. Olhar para Shanks fazia suas cicatrizes doerem. Barba Branca nota como os duelos entre Shanks e Mihawk também soavam ainda em seu ouvido. Quando o assunto de seu braço esquerdo foi trazido à tona, Shanks responde que ele apostou seu braço na nova era. Após as formalidades, Shanks então pede para ele parar Ace porque ele não sentia que ele estava pronto para enfrentar Barba Negra. Barba Branca apenas ri do pedido de Shanks, mapeada, contada, como o palhaço do nariz vermelho que andava junto com ele. Eduardo diz que ele é jovem demais para lhe dizer o que fazer. Barba Negra seria punido, ninguém pode navegar por este mar se não tiver honra. Barba Branca então colide com Shanks fazendo com que os céus se dividissem. Aliás, sua arma foi revelada como sendo uma das doze lendárias. Seu nome, Claude Cutter, a cortadora de nuvens, curiosamente foi revelado que Kaido em sua forma dracônica não pode voar, mas sim caminhar sobre nuvens, assim como Momonosuke, o que pode fazer total sentido a cortadora de nuvens ter causado aquela cicatriz nele. Shanks tentou avisar amigavelmente, mas Barba Branca não lhe deu ouvidos. E como Shanks diz, então ninguém será capaz de parar a fúria desta era. No fim, Barba Branca deveria ter dado ouvido a Shanks. Ace acabou derrotado e capturado pela Marinha. Condenado à execução pública, Barba Branca percebe que talvez deveria ter sim chamado Ace de volta e decide fazer uma jogada arriscada. Atacar com todas as suas forças o QG da Marinha para tentar resgatar o seu filho. Barba Branca é extremamente forte. Ele comeu a Gura Gura no Mi, um tipo de Paramessa que fez dele praticamente o Homem Terremoto. E foi considerada a mais forte Akuma no Mi dentro da classe Paramessa. De acordo com Sengoku, Barba Branca tinha o poder de destruir o mundo. Com esse poder, Barba Branca pode criar ondas de choques poderosas quebrando o ar como se fossem vidros. Essas ondas de choque seriam então redirecionadas para o solo, resultando em terremotos e se sob o fundo do mar em tsunamis enormes. Barba Branca também pode usar essas ondas de choque para bloquear ataques físicos, bem como ataques não físicos. Fazendo com que seus poderes de Akuma no Mi sejam excelentes, tanto para capacidades ofensivas e defensivas. Ele pode concentrar o poder de um terremoto nos seus punhos ou na sua Cloud Cutter. Barba Branca possuía a haki do Conquistador. Embora ele nunca tenha usado na série durante a Guerra de Marineford, ele estava prestes a usá-la contra alguns executores do governo mundial para proteger Portigas de Ace. Mas falhou em usar por conta de um ataque súbito de sua doença. Edward tinha 72 anos e vivia com a ajuda de medicamentos constantemente circulando por seu corpo. Sem eles, ele começava a definhar rapidamente. Não sabemos qual doença era essa, se era a mesma que Roger contraiu ou não, nunca foi revelada. Uma coisa era certa, a Barba Branca dependia do seu suporte vital para viver. Sem ele, ele acabaria se tornando uma presa fácil. Quer dizer, nem tão fácil assim. Mas mesmo assim, ele dependia desses remédios. Por fim, a guerra de Marineford e Claude. Barba Branca investe contra o lugar a fim de resgatar Ace. De pé, na pro do Mob Dick, Barba Branca desencadeou dois terríveis terremotos em cada lado da ilha. Que fizeram o lugar todo tremer. Sengoku disse que eles poderiam encontrar seu fim ali. O homem podia dividir o mundo ao meio. Batalhas enromperam pelo lugar e Barba Branca nota um navio em queda diretamente do ar. O navio dos fugitivos de Impel Down. Crocodile, que tinham passado com Edward, afinal sua mão perdida e suas cicatrizes foram feitas por Barba Branca. Investe em um ataque surpresa em direção a Edward. Antes de concluir seu ataque, Crocodile leva um chute de Monkey de Luffy que chegava na cena. E encarava um Barba Branca raivoso e espantado. Barba Branca avisa então Luffy que ele estaria jogando sua vida fora entrando no campo de batalha. Mas Luffy não se importa e proclama impacientemente que era ele que se tornaria rei dos piratas e não Barba Branca. Levando todos ali presentes ao choque pela afronta. Barba Branca também ficou chocado, mas rapidamente ficou impressionado com a coragem do garoto. Por fim deu ordens a Marco da Fênix que não deixasse o irmão mais novo de Ace morrer. Barba Branca investiu na batalha e entrou em choque com John Giant do Esquadrão de Gigantes. Ele soltou um enorme terremoto que inclinou praticamente toda a ilha para um lado. E acertou John Giant com sua grande onda de choque. Onda de choque essa tão poderosa que foi em direção a plataforma de execução de Ace. Mas acabou detida pelos três almirantes. Seu navio o Mob Dick acaba destruído nas mãos de Akainu. Edward lamenta e silenciosamente pede desculpas ao seu navio. Barba Branca foi então atacado por vários fuzileiros navais e foi atingido por várias lâminas e tiros de armas e canhões. No entanto ele começou a combatê-los recusando-se a morrer até que ele tivesse garantido a segurança de seus filhos. E vários combatentes se reuniram então para defendê-lo. Os fuzileiros então tentaram executar Ace e Barba Branca foi incapaz de detê-los. Para sua surpresa Luffy derrubou os guardas soltando seu haki de conquistador. Como Barba Branca continuou lutando contra os fuzileiros navais, ele disse aos seus subordinados para apoiarem totalmente Luffy. Quando Kizaru tentou impedir Luffy de alcançar a plataforma de execução, Barba Branca atacou o almirante. Mas sua doença e idade cobravam caro demais, ainda mais com seus ferimentos. Kizaru conseguiu ferir Barba Branca no seu peito. E esse ferimento acabou valendo a pena porque Luffy foi capaz de libertar Ace por conta dessa chamada de atenção. Eduard deu então sua última ordem. Todos deveriam partir, ele ficaria para trás. Homem mais forte do mundo? Não, eu sou apenas um homem com coração. Me chame de demônio, me chame de monstro. Mas eu não posso ser o mais forte para sempre. No entanto, Ace acabou provocado por Akainu e foi fatalmente ferido por ele. Barba Branca sem poder fazer nada, apenas chorou enquanto observava seu filho morrer. Enfurecido com a morte de Ace, Barba Branca ataca Akainu brutalmente com um soco de terremoto bem em sua cabeça. Embora Akainu tenha respondido e queimado uma parte de seu rosto, Barba Branca o atacou novamente. Com um poderoso ataque que danificou fortemente o quartel general da marinha. O ataque criou um abismo que separou Barba Branca e sua tripulação. Enquanto o Yonko continuava lutando contra os fuzileiros navais com ferocidade. No entanto, a batalha foi interrompida pela chegada dos piratas do Barba Negra. Barba Branca imediatamente desencadeou um terremoto na parede que Barba Negra estava de pé. Ele ainda pretendia se vingar pela morte de Sade. Barba Negra anulou Barba Branca com seus poderes de Akuma no Mi. Mas Barba Branca atingiu seu ex-filho com seu Bizento. Antes de bater furiosamente na sua cabeça com um soco imbuído de terremoto. Barba Negra então diz aos seus subordinados para atacar ele. E toda a tripulação de Barba Negra ataca Barba Branca com várias balas e lâminas. Barba Branca, muito ferido de todas as batalhas, começava a sucumbir pelos ferimentos e sua doença. Mas ele reuniu forças para suas últimas palavras. Palavras essas que abriram as margens para outra era. E ele disse então a Barba Negra que apesar de carregar o D, ele não era quem Roger estava esperando. Definitivamente não é você. Assim como aqueles que carregam a vontade de Roger, tenho certeza que alguém aparecerá para continuar com a vontade de Ace. Mesmo se você extinguir sua linhagem, não há maneira de que sua chama se apague. Foi transmitido desde os tempos antigos e no futuro, algum dia, alguém irá aparecer. Carregando a história de centenas de anos em seus ombros a desafiar este mundo inteiro para uma luta. Vocês do governo mundial, todos temem que uma batalha imensa envolva o mundo inteiro. Mas ela eventualmente virá. Eu não me importo, mas assim que alguém encontrar esse grande tesouro, o mundo inteiro será virado de cabeça para baixo. E alguém vai encontrá-lo. Esse dia definitivamente virá. Mais cedo ou mais tarde. Mesmo na morte, seu corpo não se curvou. Mesmo com todas as suas feridas, ainda eram inimigos à sua frente para se curvar. Algo digno de um monstro. O número total de feridas de espada que ele recebeu nesta batalha foi de 267. Ele foi baleado por 152 balas e foi atingido por 46 balas de canhão. E apesar de tudo isto, suas costas, orgulhosas, ao longo de toda a sua vida como pirata, nunca receberam uma única cicatriz. Ele nunca fugiu de uma batalha. Piratas querem ouro, poder, aventuras. Mas Barba Branca, ele queria outra coisa. E essa é a história tocante de Edward Newgate. Geralmente, os ápices das histórias de One Piece sempre convergem para Marineford. Lógico, quando tivermos talvez aí o ano com a tal da guerra que vai superar, eu reconte talvez a história de alguns novos personagens com mais infos que vão estar chegando. Mas é isso. Espero que vocês tenham se divertido. Talvez se emocionado. Se gostou, manda um like aí. Compartilha com os seus amigos. Chama eles aqui para o canal porque é de vocês. Galera, obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui.